Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Segipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje nós vamos comentar a lição de número 3 da revista de jovens, que tem como tema Quando a chamada de Deus não faz a diferença, os filhos de Eli. Então hoje está comigo mais uma vez a minha esposa Denise, seja muito bem-vindo. Oi gente, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta para mais uma aula, sejam todos bem-vindos. Antes de darmos início a essa aula, eu gostaria de fazer alguns pedidos, se você é novo aqui no canal Se inscreva no canal, por baixo do vídeo tem um botão vermelho com o nome inscrever-se E ao lado tem um sininho, clica nesse sininho e marca para receber todas as notificações Dessa forma, sempre que eu subir uma nova aula, um novo vídeo aqui no canal, o Youtube vai mandar uma notificação para você Dessa forma você recebe todo o nosso conteúdo em primeira mão E o segundo pedido é, deixe o seu joinha, porque quando você dá um joinha, o Youtube entende que esse conteúdo é relevante E com isso ele dá uma exposição maior aos nossos vídeos O terceiro pedido é, deixe um comentário aqui por baixo desse vídeo, dizendo de onde você está nos acompanhando De qual cidade, estado e denominação E eu faço questão de responder todos os comentários que forem deixados aqui nesse vídeo E por último, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp da sua igreja Que eu tenho certeza que tem professores de escola dominical na sua igreja E esse vídeo vai auxiliar ele, vai ajudar a trazer uma aula com mais conteúdo E assim vidas serão edificadas para a glória de Deus Então, vamos para o textuário e também a verdade prática dessa lição Texto do dia Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa Porque aos que me honram, honrarei Porém, os que me desprezam serão envelhecidos 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30 A síntese Manter a vocação dada por Deus é um desafio diário Que não pode ser considerado como de pouca importância O texto bíblico se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 27 ao versículo 30 Vamos para a introdução A forma como olhamos para as oportunidades que Deus nos dá Fala muito ao nosso respeito Enquanto há pessoas que têm um encontro pessoal com Deus Quando adultas, há outras que são privilegiadas por nascerem dentro de um lar Onde Deus é adorado e sua palavra é ensinada Mas tal oportunidade não se traduz necessariamente No reconhecimento da bondade de Deus para com essas pessoas Há casos de pessoas como, por exemplo, Ofni e Fineias Que desprezaram a Deus mesmo tendo recebido uma oportunidade diferenciada Então nós estamos aqui diante de uma lição que vai tratar Acerca dos filhos de Eli Também vamos falar um pouco sobre o papel do sumo sacerdote Eli Ele é quem tinha o dever de instruir os seus filhos E certamente ele instruiu Mas o papel não é apenas de orientar, de instruir os filhos Mas também de trazer uma correção Quando os filhos não estão andando no caminho Que eles deveriam andar Então Eli, ele tinha essa obrigação de punir os seus filhos E vamos perceber no decorrer dessa lição Que os filhos de Eli, embora eles tivessem um chamado privilegiado Porque era uma função, uma vocação privilegiada Que eles receberam por parte de Deus Eles faziam parte de uma tribo Que o próprio Deus tinha escolhido E dado aquela tribo, a tribo de Levi A função sacerdotal Então eles conheciam os rituais Embora grandes conhecedores da lei Eles não eram praticantes E isso nos dias de hoje nós também podemos ver muito Pessoas que tem muito conhecimento das escrituras sagradas Que deveriam dar exemplos Mas que infelizmente são pessoas que desonram o Senhor Assim como os filhos de Eli Vamos para o primeiro tópico A chamada sacerdotal esquecida Primeiro subtópico A família de Eli Os livros de Samuel estão inseridos no período dos Juízes Época em que ainda não havia rei em Israel É um período em que a Bíblia registra Uma sequência de afastamentos do povo da presença de Deus E das permissões que o Senhor concedia Aos inimigos do seu povo para oprimi-los É nesse contexto que Ofni e Finéas surgem no relato sagrado Então nós estamos aqui irmãos Diante de um tempo onde ainda não existia o que? A monarquia Onde o povo não tinha um rei Mas de tempos em tempos Deus ele levantava algumas pessoas como juiz Para poder dar livramento e julgar as causas de Israel Na lição passada, lição de número 2 Nós estudamos acerca de Débora Que foi juíza, também profetiza E ela assumiu esse papel de libertar o povo de Israel De julgar as vossas causas Então neste período onde não existia um rei Deus levantava o que? Deus levantava sacerdotes Deus levantava juízes Quando eu digo que Deus levantava sacerdotes É porque o próprio sumo sacerdote Eli Neste período nós não vamos ver menção de nenhum juiz julgando a causa de Israel Então era o próprio sumo sacerdote quem assumia essa responsabilidade Quem? Eli Ele que estava à frente do ministério sacerdotal há cerca de quase 40 anos E ele estava julgando a Israel Mas parece que era uma balança com dois pesos e duas medidas Porque como pode alguém que está à frente Para julgar a causa das pessoas E para representar a vontade de Deus Diante do povo Alguém que tinha a responsabilidade De ensinar a lei ao povo E que instruiu seus filhos para eles darem continuidade no ministério sacerdotal E agora ele vê os seus próprios filhos Desonrando a Deus Desonrando as pessoas E ele não teve uma postura de um verdadeiro líder Nem tampouco de um pai Porque o verdadeiro pai Ele corrige os seus filhos Então assim é Deus Ele corrige aqueles a quem ele ama Então quando nós precisamos de correção O Senhor nos corrige porque ele nos ama Então assim deveria ser a postura dele Por amar os seus filhos Ele deveria ter corrigido Porque ele sabia que se eles continuassem dessa forma Iria cair nas mãos do Senhor E também nós veremos mais adiante Que não foi falta de aviso Que as coisas estavam correndo solta De uma forma que todo Israel já sabia Da má fama dos filhos de Eli Então existem coisas que às vezes estão ali em oculto Que ninguém está sabendo Por exemplo Podia ser que Israel não estivesse sabendo O que não é o caso Mas às vezes acontece De ninguém estar sabendo Mas o pai tem ciência Que o filho está aprontando O pai sabe que o filho está aprontando Mas as pessoas não estão sabendo Então o pai vai e passa a mão na cabeça O que é algo errado Erradíssimo Porque a lei tem que funcionar Tanto para os de fora Quanto para os de dentro Só que neste caso Já era algo público Que todo mundo estava sabendo E mesmo assim Eli ao invés de corrigir Ele só orienta Então é aquele tipo de pai Que vê os filhos fazendo as coisas erradas E ele vai Meu filho Não faça isso Não meu filho Não é assim Vai tentando ajeitar 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 E com isso o menino vai crescendo rebelde O jovem vai crescendo rebelde Como outro dia Nós estávamos vendo um vídeo Acredito que eu mostrei para ela Uma mãe Ela foi tentar corrigir O seu filho Ele já Com sua idade de mais ou menos De 19 para 20 anos Ele estava Através da internet Denegrindo a imagem das mulheres E aí a mãe pegou o cinturão E foi até ele Ele estava no computador E a mãe foi tentar Punir ele Perguntar se ele gostaria Que alguém denegrisse A imagem da irmã dele E ele disse Qual é o problema E quando a mãe tentou Bater nele Ele levantou Para segurar o cinto E quase bateu na mãe Segurou nos dois braços da mãe Jogou a mãe na cama Então olha só a postura Essa mãe Provavelmente Ela deixou O filho crescer Nessa rebeldia Então quando ela tentou Punir Ela já não tinha mais fôlego Para ele Não tinha mais forças Mas se viesse Instruindo Ensinando O caminho que deve andar A respeitar as pessoas Desde novo Desde criança Certamente Ele poderia estar com 70 80 anos Ele iria abaixar a cabeça E ouvir a correção Da sua mãe Talvez foi isso que aconteceu Com os filhos dele Provavelmente Porque eles nasceram e cresceram lá Próximo às tendas Onde era oferecido o sacrifício Onde adoravam o Senhor Então eu acho que eles não foram ensinados devidamente Quando crianças É interessante É interessante aqui No capítulo 2 Do versículo 21 Versículo 22 Do capítulo 2 Era pois Ele já muito velho E ouvia tudo Quanto seus filhos faziam Então Ele já era velho Não podia estar atrás De seus filhos Vendo o que é que eles Estavam aprontando Mas só que Aqui No versículo Nos diz que Ele ouvia Tudo quanto Seus filhos faziam Então as pessoas Iam até ele E comentavam E falavam E mostravam o pecado Dos seus filhos Exatamente E outro detalhe Outro detalhe importante Que É No Aqui no capítulo No capítulo 2 No versículo 27 Olha só o que aconteceu Capítulo 2 Versículo 27 E veio um homem de Deus Ali e disse-lhe Assim diz o Senhor Não me manifestei Na verdade A casa de teu pai Estando os israelitas Ainda no Egito Na casa de Faraó E eu O escolhi Dentre todas as tribos De Israel Para sacerdote Para oferecer Sobre o meu altar Para acender Para acender o incenso E para trazer O efude Perante mim E dei A casa De teu pai Todas as ofertas Queimadas Dos filhos de Israel Porque Dais Coices Contra o sacrifício E contra a minha Oferta de manjares Que ordenei Na minha morada E honras A teus filhos Mais do que a mim Para Vos engordardes Do principal De todas as ofertas Do meu povo De Israel Portanto Diz o Senhor Deus de Israel Na verdade Tinha dito eu Que a tua casa E a casa De teu pai Andariam Diante de mim Perpetuamente Porém agora Diz o Senhor Longe de mim Tal coisa Porque aos que me honram Honrarei Porém os que me desprezam Serão Envelhecidos Então olha só Que Mensagem Forte Da parte de Deus Através de um profeta Que a Bíblia não revela O nome desse profeta Agora olha só O que mais me impressiona Foi a reação Do sumo sacerdote Eli Ao ouvir essas palavras Uma palavra de sentença Eu me lembro do caso Do rei Davi Quando o profeta Natan Vai até a presença dele Que conta aquela Aquela parábola Sobre O viajante Sobre o homem rico E aquele outro Homem pobre Que tinha aquela cordeirinha E quando O rei Davi Diz Esse homem É digno de morte Que o profeta Diz Esse homem És tu A primeira coisa A primeira coisa que ele faz É cair aos pés Do nosso Deus Pedindo misericórdia Se humilhando Se arrependendo Mas olha só O contrário Do que Qual foi o posicionamento Do sumo sacerdote Eli Essa é uma reação Essa é uma reação normal Do ser humano Exato Cai aos pés de Deus E pedir misericórdia Chorar Olha o que Deus diz Eis que vem dias Em que cortarei O teu braço E o braço Da casa De teu pai Para que não haja Mais velho algum Em tua casa Olha só Que coisa Terrível E aí E verás o aperto Da morada de Deus Em lugar de todo O bem Que houvera de fazer A Israel Nem haverá Por todos os dias Velho algum Em tua casa Então foi uma sentença O homem porém Que eu Te não desarraigar Do meu altar Será para te consumir Os olhos E para te entristecer A alma E toda a multidão Da tua casa Morrerá Quando chegar A idade Varonil Então Deus disse Olha Eu estou cortando Eu estou tirando Da sua casa Esse ministério Eu Tinha dito Que seria Com a sua casa Todos os dias E aí agora Nós vemos algo importante Porque Às vezes as pessoas Pensam que Ah porque Deus Prometeu algo Deus tem a obrigação De cumprir Aí dizem Se Deus prometeu Ele vai cumprir Porque ele é onisciente Sim Mas quando Deus promete Aquilo ali É uma promessa Da parte de Deus Mas que está Condicionada Muitas vezes A santidade E obediência Então aqui Como Deus fez uma promessa Que seria com ele Mas tem um detalhe Deus seria com ele Se ele permanecesse Fiel a Deus Se ele se desviasse Deus não tem Obrigação Então tem um versículo Que diz Ainda Que nós Sejamos infiéis Para com Deus Todavia Deus permanece fiel Mas não é fiel a mim Não é fiel a você É fiel a sua palavra A sua palavra Não muda Então a promessa Está ali Se você se desviar Do caminho Deus não tem A obrigação De cumprir a promessa Na sua vida Não Ele vai levantar O que? Outra pessoa Vai colocar em seu lugar E essa pessoa Vai fazer melhor Do que você É o que nós vamos ver Mais à frente Que Deus vai abater Os dois filhos De Eli Eli também Vai ser abatido Vai cair da cadeira Quebra o pescoço Mas Deus Já tinha preparado Alguém Ou estava Preparando alguém Para assumir Esse ministério sacerdotal E que Verdadeiramente Iria fazer melhor Do que os dois filhos De Eli E que também Iria fazer melhor Do que o próprio Eli Então Moisés Era isso que eu ia falar Para vocês Sobre isso Quando Deus promete Algo a alguém Muitas pessoas Têm muitas dúvidas Acerca disso Porque Ah não Deus me prometeu algo Então eu não vou morrer Sem Deus Cumprir a promessa Dele na minha vida Então Não é assim Dessa forma Se nós não andarmos Fielmente No caminho do Senhor A promessa Que Deus falou Não irá se cumprir Então Para a promessa De Deus se cumprir Em nossa vida Depende de cada um De nós Estarmos na posição Para que Deus Venha cumprir E sem contar Que Às vezes Deus até cumpre Mas a gente Nós tardamos O cumprimento Dessa promessa E eu sou Uma testemunha Viva Disso Que em 2006 Eu era auxiliar local E eu acabei Tirando o foco Os olhos Do Criador Do autor e consumador Da nossa fé E passei A olhar para A falha Dos homens Resultado Enfraqueci na fé E a igreja Vez ou outra E em 2008 Eu acabei Me desviando De vez Só voltei Para os caminhos Do Senhor Em 2013 E muitas pessoas Que começaram No mesmo período Que eu Muitas já eram Presbíteros Já eram evangelistas Já estavam Assumindo igreja Com ação pastoral E eu Era apenas Um simples Membro E para se auxiliar Levou muito tempo Foi muita humilhação E Eu atrasei A promessa de Deus Na minha vida Mas a promessa De Deus Permanecia ali O que Deus tinha me prometido Deus estava pronto Para cumprir Mas Deus só iria fazer A parte dele Quando eu fizesse A minha Então Agora Eu faço uma pergunta Para você Se você voltasse Se você não voltasse Para os caminhos Do Senhor Você acha que Deus Iria cumprir A sua promessa Lógico que não Você ia morrer Quer dizer Talvez eu poderia morrer Talvez não Mas Se eu Não volto Para o caminho É lógico Que eu posso morrer Sem que a promessa De Deus Ela se cumpra Na minha vida E a culpa Não está em Deus A culpa está em mim Deus não tem nada A ver com isso Deus é fiel Para cumprir Mas nós temos Que estar na posição Exato Então aqui Nesse versículo Só voltando Olha o que Deus diz No capítulo 2 Versículo 30 Portanto diz o Senhor Deus de Israel Na verdade Tinha dito Olha só Deus tinha dito Deus tinha dito Eu que a tua casa E a casa de teu pai Andariam diante de mim Perpetualmente Ou seja Para sempre Agora posso fazer uma pergunta Lógico É Deus falou Né Que a casa dele Andaria Para sempre Perpetualmente Que eles andariam Sempre com o Senhor É Deus não sabia Que eles iam falhar Lógico Por que Deus Falou isso? Por que será Que Deus falou isso? Se Deus já sabia Que eles iriam falhar? Pela sua onisciência Deus ele já sabia Mas A misericórdia do Senhor Ela é tão grande Que Deus dá A oportunidade Deus faz promessa Por que? Porque Deus Ele sabe Da natureza Do ser humano E o ser humano Ele sempre procura O que? Desculpas Justificativas Deus faz uma promessa Para alguém Que foi o caso Da casa de Eli Mas Olha só Deus Ele cumpriu A promessa De Levantou Eli E os seus filhos Iria dar continuidade Continuidade A promessa Foi feita Mas Foi Eli E os seus filhos Quem rasgou Rasgaram Essa promessa Foi eles Que rasgaram Por que? Se Deus faz uma promessa Que vai ser com você Mas Para Deus ser com você Deus exige Que você Siga um determinado caminho E aí você começa A desviar Para um lado Para o outro Mesmo Deus Ele sabendo Mas ele te deu A oportunidade Que é para depois Você não querer Acusar a ele É como se fosse Uma aliança Que Deus fez com ele Só que Se eles Quebrassem Essa aliança Deus rasgaria Exato Destruiria E foi exatamente O que aconteceu Eles Abriram mão Da mesma forma Que Ezaú Ele Abriu mão Da sua Primogenitura O direito Não era dele Era O direito Era dele Mas ele Abriu mão Então Foi ele Quem abriu mão Da mesma forma Que ele Por ser Omisso Aos seus filhos Ele fez com que Deus Rasgasse também Essa promessa E Levantasse alguém Para dar continuidade O interessante É Como Deus nos ama Né Porque Para Deus fazer Algo assim É Porque o amor Dele é muito grande Ele mesmo Sabendo Que aqueles homens Iriam se Corromper Mas Deus Ainda lhes Deu uma oportunidade Uma oportunidade De viver uma vida Em santidade Em santificação Para com o Senhor Então Isso mostra O quanto Deus Ama o seu povo E sempre está dando Oportunidades De mudança De mudança Exemplo É As vezes nós vemos Pessoas na igreja Que está ali Na presença do Espírito Santo Falando em línguas estranhas As vezes está pregando Cantando As vezes estão até Profetizando Só que São pessoas que Quando saem da igreja Lá fora Começam a fazer Tanta coisa errada Então as pessoas Olham e muitas vezes Questionam Gente Como pode Deus Usar uma pessoa Dessa forma Como pode Deus Usar uma pessoa Desmantelada Como o caso De um jovem Que As vezes estava na igreja Estava cantando Estava pregando Estava profetizando E Eu pensei que não Estava lá fora Com cigarro na mão Fumando Bebendo Aprontando E Eu pensei que não Estava na igreja De novo Cantando Profetizando E você olha assim E é aquela mistura Na realidade Nenhuma mistura A gente costumava dizer Quando eu morava Em um outro bairro Tinha uma Uma senhora Ela não era crente Mas As vezes pela manhã Nós Escutávamos ela Começava cantando Hino Cantava um hino Cantava dois hinos Daqui a pouco Já emendava Para uma música sertaneja E começava a cantar Outra música mundana Então A gente A gente ficava rindo E dizia que era Uma mistura de gás Com água Então Esse tipo de pessoa Que Está na igreja Mas não deixa de fazer As coisas mundanas Era exatamente o que eles faziam Eles estavam ali E outro detalhe Que eles cresceram ali E mais adiante Nós vamos ver Ela vai dar continuidade Para nós trazermos Mais sobre esse tópico De pessoas que Nascem no evangelho Os pais são Crentes E eles Nascem no evangelho Eles Crescem ali Em um lar Evangelho Mas eles Dão Um péssimo Testemunho Mal testemunho Eles não honram Os ensinamentos De seus pais E um detalhe É que Neste caso aqui De ali Ele foi omisso Mas existe casos Nós não podemos Deixar passar Que existe casos De pais Que São a bênção Que ensinam Que paga preço Leva para a igreja Ensina 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 Mas os filhos Não querem nada E nesse caso Não é culpa Do pai É porque Existem pessoas Que são realmente Obstinadas São pessoas Que são de Dura serviço Por mais que Você ensine A pessoa Conhece a verdade Sabe que Aquilo que está Fazendo é errado Mas o seu coração É tão duro Que ela permanece Fazendo Aquilo que é errado Porque esses Rapazes aqui Eles Nasceram Em uma família Sacerdotal O pai era sumo Sacerdote Eles cresceram Eles tinham Todo o conhecimento A liturgia Do culto Mas Eles não honravam Ao Senhor Eles desonravam A Deus Então não importa Se você Tem muito conhecimento Se você Prega muito Se você Canta muito Se você Profetiza Se você Ora E o milagre Acontece Mas Se você Não vive Uma vida De santidade Você até pode Ser usado Por Deus Para operar milagre Você até pode Subir no púlpito Pregar E Deus Batizar com o Espírito Santo Deus curar Deus salvar Mas isso Mas isso não significa Que você Será salvo Você pode Fazer milagres Você pode Operar maravilhas Mas naquele Grande dia O Senhor Vai dizer Não Vos Conheço E quem ouve Essa pessoa Pregando Vai ser salvo É lógico A mensagem Que nós Pregamos Tem poder Para salvar Todo aquele Que der ouvido E que aceitará Cristo Como salvador Mas muitas pessoas Infelizmente Muitas pessoas Que pregam Essa palavra Naquele grande dia Vai ouvir Da boca do Senhor Apartai-vos de mim Maldito Para o fogo eterno Preparado para o diabo E seus anjos Então Não adianta ter conhecimento Da palavra Não adianta estar Todos os dias no escuro Não adianta ter Cinquenta anos de crente Se não se converteu De velho Mateus 7 22 Diz Muitos me dirão Naquele dia Senhor Senhor Não profetizamos Nós em teu nome E em teu nome Não expulsamos Demônios E em teu nome Não fizemos Muitas maravilhas E então Lhe direis abertamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticais A iniquidade Olha só Que coisa forte Então Não se enganem Com pregadores Com cantores Que são usados Por Deus Até são usados Por Deus Que Deus usa Vasos desconcertados Deus usa Pregador em adultério Deus usa Cantora em adultério Deus usa Todas essas pessoas Por amor A igreja E porque isso Também é um dom É um dom As pessoas que pregam Elas recebem Da parte de Deus Um dom E a igreja E a igreja E a igreja necessita Desses dons Exato Então às vezes Mesmo a pessoa Está desviada Mas está em cima Dos púlpitos Pregando Exemplo Há alguns meses Atrás O pastor Adeil do Costa Ele veio a público E eu estou citando E eu estou citando o nome Porque ele veio a público Dizer que ele estava Ele era dependente Químico Ele Um pastor Conhecido no Brasil E no mundo Era considerado um dos melhores Pregadores Dos gideões E Usando cocaína Fora outras acusações De envolvimento Com prostituição Etc Então olha só Mas mesmo assim O que me chama a atenção É que mesmo nesse Estado De decadência Que ele se encontrava Mesmo assim Ele estava Atendendo as agendas Ele estava Ainda atendendo os convites Subindo nos púlpitos Pregando Mesmo sem condições de pregar Mesmo sem condições de pregar Assim Porque ele não estava Vivendo aquilo Que ele estava pregando Mas pelo fato De ser um dom E ele ter conhecimento Das escrituras E pela misericórdia Deus ele ia E usava Para salvar a muitos Para restaurar a muitos Quando na realidade Aquela pessoa Estava sendo O verdadeiro hipócrita Deus continuará Usando os desconcertados Mas naquele grande dia Deus vai cobrar De cada um deles E não adianta se justificar Ah senhor Eu profetizei Eu salvei Não Que na realidade É o maior erro O pregador pensar Que é ele que salva É a palavra É o Espírito Santo Quem convence Não é pelas suas palavras Você até pode usar Palavras bonitas Emocionar as pessoas Fazer as pessoas chorarem Mas se a palavra Não confrontar E se não houver Um arrependimento Verdadeiro Não adianta Não há salvação Então às vezes Nós olhamos E as pessoas Costumam olhar A aparência E isso Acaba enganando A muitas pessoas Porque Quem olhasse Para eles Vestido com aquelas Vestimentas Sacerdotais Iria olhar E ia dizer Nossa Esses homens São homens santos São homens honrados São homens Que tem caráter Mas na realidade Era só Capa Era só A aparência E trazendo para uma aplicação pessoal É Hoje em dia Dentro das igrejas Não está diferente não Tem muitas pessoas Que Se vestem como pastores Se vestem como obreiros Como cantores Demostra Ser Uma pessoa santa Uma pessoa Justa Mas É apenas Capa É apenas A aparência São pessoas Que É É considerada Aquela Como aquela palavra Que Jesus diz Sepulcros Calhados É Que por fora Mostra aquela beleza Mas por dentro Sujo Cheio de ossos Secos De telhas De aranha E essas pessoas Se não forem Desmascaradas Aqui na terra Não tem problema Porque existe Uma lei Chamada Lei da semeadura Aquilo que você planta Você colhe Eu acredito Que todas Essas pessoas Colherão Esses maus frutos Aqui na terra As consequências Dos maus frutos Aqui na terra E por fim A condenação Porque Os pecados De Davi Não Passou batido Não Aquilo que ele fez Em oculto Teve consequências Em público O pecado Que ele cometeu Na sua recâmara Com Bate-seba E que Fez toda aquela Premeditação E matou A Urias Na batalha Foi feito Em oculto Mas Deus Diz que ia Trazer Ao público E fez o que? Levantou Seu próprio filho Abissalão Deitou-se Com as suas Mulheres E fez o rei Fugir Sem contar Que Vamos ver O É O estupro De Aminon A sua irmã Tamar Depois vamos ver Abissalão Tirando a vida Do seu irmão Aminon Então olha só Que desgraça E mais a frente Nós vemos o que? Adonias Querendo usurpar O trono E Salomão Mandando matar Adonias Então embora Davi ele tenha sido Um grande homem Um grande guerreiro Um grande rei Ele foi Um péssimo pai Foi um péssimo pai Não deu exemplos Aos seus filhos Bons exemplos E agora Ele estava vendo A sua família Em um declínio Espiritual E moral Então É algo que Não tem como escapar Então Todos Podem plantar Sementes malignas A vontade Mas saiba Que vai colher E não vai colher Na mesma proporção Do plantio Porque se você Pega uma semente De milho De feijão E você lança Na terra E aquela semente Ela germina E ela produz Ela não vai te dar Apenas um caroço De feijão Nem um caroço De milho Da mesma forma É a plantação No reino espiritual Se você Planta Coisas Ruins Você Pensa que vai Colher coisas Boas Até pode Colher Aplausos Até pode Receber Alguns elogios Dos homens É momentâneo É momentâneo Mas eu quero saber Diante de Deus Porque as vezes As pessoas Como nós estamos Falando São capas Demonstram Ser uma coisa Mas que no fundo Não é Aquilo que elas Estão demonstrando E pode enganar A muitas pessoas Mas eu quero saber Se vai conseguir Enganar A Deus Eles não conseguiram Enganar Nem as pessoas Quanto mais A Deus Então isso é muito Importante você levar Para a sua classe E as vezes Denizé As vezes nós Vemos esse tipo De coisa Porque Eles eram homens Que deveriam representar Quem? Representar a Deus E eles estavam Dando um mau testemunho Então quantas pessoas Olhavam para aqueles Dois homens E se escandalizavam E provavelmente Diziam O pai não está vendo Isso não O pai não vai fazer nada Então muitas pessoas As vezes se escandalizam Mas o que eu aprendi Também lendo essa lição É que Embora Você veja as pessoas Fazendo as coisas Erradas Não se preocupe Não se preocupe Porque quem vai cuidar Dessas pessoas É Deus Não foi necessário Nenhum dos israelitas Ir lá pegar ele E tirar Da frente do ministério sacerdotal Não No tempo certo No tempo oportuno Deus Ele iria Fazer com que Esses dois jovens Eles caíssem Na batalha Mesmo eles Estando carregando A arca Mas A presença de Deus Não estava mais Ali no meio deles Eles estavam Pensando Que a presença de Deus Estava ali na arca Com eles Mas Deus já tinha É o que acontece Na vida De muitas pessoas Que estão na igreja Não fazem O que é certo Mas acreditam Que Deus ainda está com eles Estão se enganando Assim mesmo Com a mente Cauterizada O que eu achei interessante É que Nessa parte aqui Que eu li Sobre Siló Que foi lá Que Ana orou Pedindo ao Senhor Filho E Deus a ouviu Foi lá Que os filhos De ele deram Mal testemunho E também foi lá Que Deus Chamou a Samuel Para o chamado profético Então E dentro da igreja Não acontece o mesmo Não é dentro da igreja Que acontece Coisas boas A quem Deus chama Tem pessoas que dão bom testemunho Já outras pessoas Dão mal testemunho E é lá dentro da igreja Coisas que não deveriam acontecer Mas isso é um exemplo Que não existe um lugar perfeito Na verdade Não existe pessoas perfeitas Então Tem pessoas que estão Dentro da igreja Para adorar Já tem outras Como pedra de tropeço Que acaba atrapalhando Aquelas que realmente Querem adorar a Deus Querem seguir Uma vida fielmente a Deus Então Isso tudo nos mostra Que dentro da nossa igreja Também vai acontecer o mesmo O ambiente Não é uma desculpa Porque onde foi que Lúcifer Pecou Onde foi que Adão e Eva Também eles pecaram Então o ambiente Não é uma desculpa Então não importa o local O que importa é o caráter Esse que é o mais importante Tem pessoas que nascem no evangelho Mas quando crescem Dão mal testemunho Já tem outras que se convertem Depois de adultas Jovens Como a gente Né Moisés Nós nos convertemos A adolescentes E até hoje Estamos servindo ao Senhor Então É Não depende Né De como você Aceitou a Cristo Ou se você Nasceu no evangelho O que depende É das suas próprias escolhas Diante do Senhor E no terceiro subtópico Nós Nós vemos o que Que esses dois homens Eles são chamados De filhos de Belial Qual o significado Da palavra Filhos de Belial Pessoa inútil Sem valor Agora como pode ser Duas pessoas Que estavam ali Assumindo uma responsabilidade Honrosa Que era de sacerdote E que Quando seu pai morresse Um deles Iria assumir O legado de seu pai Assim como Deus chega para Arão E diz Olha sobe o monte Que você não vai mais descer Você vai morrer E ele leva ele a Zá E lá Tira as vestes sacerdotais De Arão E veste no seu filho Mais velho Da mesma forma Um daqueles jovens Ele iria Dar continuidade A esse ministério De sumo sacerdote Mas ao invés De eles trazerem A bênção do Senhor Para as vossas vidas Para os vossos ministérios O que eles trouxeram Foi maldição Eles trouxeram Foi maldição Porque Deus diz Que aqueles Que ele não matasse Eles Não iriam chegar A uma idade A uma idade adulta Iriam morrer jovens E não iriam mais Assumir essa função honrosa Eles iriam Mendigar pão Então olha só Que coisa impressionante Há consequências Você pode fazer O que você quiser Como o O pastor Júnior Trovão Ele diz Eu posso tomar Uma cerveja? Pode Eu posso ter É Eu posso ter No meu celular O número de Marcos Mas se o telefone De Maria De Joana? Pode Pode ter duas mulheres A minha mulher em casa E a amante na rua? Pode Você só não pode Morar no céu Porque o céu É para quem é santo Porque Deus diz Ser de santo Porque eu Senhor Sou santo Então é isso Então no terceiro tópico Nós vemos que eram Homens inúteis Eram filhos De Belial E aqui no No segundo Tópico Fala sobre Despeito Desrespeito Com a oferta Do Senhor Então aqueles homens Eles Eles Desrespeitavam A oferta Deus tinha dado A ele Uma boa parte Quando nós vamos Aqui Para os Próprios Versículos Que nós Já lemos Nós vemos Que ele tinha Direito Algumas partes Mas primeiro Tinha que ser Tirado do Senhor Eu vou até Ser um pouco Radical aqui Porque Às vezes Quando fala Sobre Este caso aqui Como é o caso Da lição Que eles Eles foram Eles Eles fizeram Eles Eles fizeram Uma manobra Para trazer isso Diretamente Para o Dismo Para a oferta Em dinheiro Quando na realidade O ponto mais importante Aqui não é isso Aqui não O mais importante Aqui não é o dinheiro Não é dismo Não é moeda Não é dinheiro E papel Não O mais importante Aqui É a forma Como você Entrega A sua oferta E que nesse caso Aqui estava falando De ofertas De cereais De animais Não oferta Em dinheiro Ou em dismo Ou aquela coisa toda Porque sempre As pessoas Vão Correr E buscar Para falar Sobre dismo Não O contexto Aqui é outro O contexto Aqui é outro Nós estamos falando Aqui sobre Um padrão De santidade Um padrão De santidade Aqueles homens Eles estavam Desonrando A Deus Eles estavam Desonrando As pessoas Eles estavam Fazendo com que As pessoas Elas ficassem Indignadas E eram homens Violentos Aqui nós vemos Que no Segundo subtópico Vida violenta Os filhos de Eli São descritos Como homens Violentos Sem limites E acostumados A não ouvir Ninguém Se isso fosse Pouco Agiam com Violência Se uma pessoa Não quisesse Entregar a eles Aquilo que era Do Senhor Se não Por força A tomarei E outra Ele tinha Alguns jovens Que trabalhava Para eles Que era responsável Ir lá e tomar A oferta Das pessoas Pegava o garfo Metia lá dentro Do caldeirão Pegava a carne Com a gordura Que Deus Diz que essa parte Era para ele Tirava a força E a Bíblia não diz Mas alguns estudiosos Acreditam que o próprio Eli Ele não ia lá Ele não pegava Mas ele comia Daquela carne Juntamente com seus filhos E o evangelista Caramorou Ele até Em um dos seus comentários Ele dizia que Eli era o homem Do ministério Da cadeira Só queria estar Na cadeira E provavelmente Ele também comia Daquele churrasco Tanto é que estava Gordo Estava muito gordo Só querendo ser servido Só querendo ser servido Era o ministério Da cadeira E nós encontramos Hoje Também Muitos Sacerdotes Que tem esse ministério Como o de Eli O ministério Da cadeira Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Mas Deus se quiser Ele lhe tira Porque você não nasceu Aí plantado Nessa cadeira A obra não é sua A igreja não é sua A igreja tem um dono E se chama Jesus Ele que é o dono É ele quem bota É ele quem tira E para provar Isso que eu estou falando Que é uma grande Realidade Com respaldo Bíblico Olha só O que está escrito No livro de Daniel No capítulo 2 No versículo De número 21 Em diante Ele muda os tempos E as horas Ele remove os reis E estabelece os reis Ele dá sabedoria Aos sábios E ciência Aos inteligentes Ele revela o profundo E o escondido E conhece o que está Em trevas E com ele Mora a luz Então é ele Quem estabelece os reis É Deus Quem estabelece Presidentes É Deus Quem estabelece Governadores É Deus Quem estabelece Também pastores Então se Deus Quiser tirar Ele tira Assim ó Ah daqui Ninguém me tira Aí é A obra é sua É O seu dono É A hora que Deus Quiser tirar Ele tira Porque O sopro de vida Que está dentro Dessa sua carcaça Velha Foi Deus Quem te deu Se ele tirar Esse fôlego De vida Você é apenas Um corpo morto Como o Tiago Diz Que a nossa vida É como um vapor De água Que aparece Por um tempo E depois Desaparece Mas o homem Às vezes Ele está ali Todo cheio De saúde Todo parrudo Então ele diz Eu vou viver Muitos anos E daqui Ninguém Vai mentirar E você Está livre Do dia De amanhã De um infarto Não é que eu estou Desejando isso Para ninguém Deus o livre Eu estou desejando Mal para ninguém Mas eu só estou Mostrando A realidade Que nós somos Seres Tão frágeis Somos tão Debilitados Que seria Muita Prepotência Ou talvez Muita Ignorância Muita burrice Nós acharmos Que somos Alguma coisa Porque estamos Exercendo Uma função Na casa Do senhor Eu seria idiota Se eu achasse Que pelo fato De eu ser um presbítero Eu sou O todo poderoso Eu estou acima De todo mundo Eu posso humilhar Eu posso maltratar E muitos Se utilizam Dessa posição Para tirar proveito Lógico Mas olha só Ai daquele Que tocar Nos vasos Do senhor Que nem o rei Belsazar Ele fez Pegou os vasos Os utensílios Da casa Do senhor E foi tomar Vinho Com seus convidados Naquele banquete E naquela Mesma noite O reino dele Foi rasgado Ele morreu Naquela Mesma noite Foi quando ele Viu aquela Aquela mão Escrevendo Mene Mene Tequel Passinho Apesar Não fosse na balança Fosse achado em falta Deus contou Teu reino E cortou Então olha só Deus ele está no controle De todas as coisas Ele está na direção Vamos aqui agora Para o terceiro tópico Consequências De se desprezar Pode fazer a leitura Consequência de se desprezar A Deus Perderam a vida Aqueles sacerdotes Não respeitaram O seu chamado Desprezaram A Deus E numa batalha Dos israelitas Contra os filhos Teus A arca do senhor Foi tomada E eles mortos Deus havia dito A Eli Que julgaria Os seus dois filhos E isso te seria Por sinal A saber O que sobrevirá A teus Teus dois filhos A Ofni E a Fineas Que ambos Morrerão No mesmo dia Então eles Perdem a vida Na batalha Você encontra isso Lá no capítulo De número 4 No versículo 11 A epígrafe de zarca É tomada Ofni e Fineas São mortos E quando nós vamos Para Para o versículo 17 Então respondeu O que trazia As novas E disse Israel fugiu De diante dos filisteus E houve também Grande destroço Entre o povo E além disso Também Teus dois filhos Ofni e Fineas Morreram E a arca de Deus É tomada 18 Sucedeu que fazendo Ele menção Da arca de Deus Olha só Ele caiu Da cadeira Para trás Da banda Da porta E quebrou-se-lhe O pescoço E morreu Porquanto O homem era velho E pesado Ou seja Era gordo Acostumado a comer Muito churrasco Que os seus filhos Traziam E tinha ele julgado A Israel 40 anos Então além de Sumo sacerdote Ele também Ele era juiz Em Israel Nessa época Não tinha um juiz Ele que estava Assumindo esse papel Tanto é que depois Quem é que passa Assumir esse papel E também A julgar a Israel O jovem Samuel Que diferente De Dos filhos de Eli E do próprio Eli Era um jovem Que ele já crescia Na graça No conhecimento E as pessoas Se admiravam Do crescimento Daquele jovem Por quê? Porque ele crescia No temor Ele crescia Em sabedoria Respeitando a Deus Então essa É a diferença Entre Samuel E Ofnis E Fineas Ofnis E Fineas Eles querem Status Ofnis E Fineas Eles querem o quê? Eles querem Tirar proveito Da situação Eles querem Eles querem se aproveitar Do cargo Eles querem Os privilégios Que esse cargo Pode lhe proporcionar Mas Samuel Samuel não estava Preocupado Com os privilégios Samuel não estava Preocupado Com o status Samuel não estava Preocupado Com a fama Samuel estava Preocupado Em agradar Ao Senhor E a Bíblia diz Que Samuel Quando ele ainda Era criança Quando Deus fala Com ele Samuel ainda Não conhecia O Senhor Mas O fato Desse versículo Dizer Que ele não Conhecia O Senhor Não significa Que ele não Temia A Deus Ele não Conhecia O Senhor O que o versículo Quer dizer É que Deus Ainda não Tinha Se comunicado Com ele Mas lógico Que Assim como Jó diz Antes Eu te conhecia Só de ouvir Falar Mas agora Te veem Os meus olhos Então Samuel Conhecia A Deus Porque Ele estava Dentro Daquele local Onde Era destinado A adoração Ao Criador Então Como pode Alguém Alguém Está Vivendo Dentro Da casa De Dentro De um Lar Evangélico Onde Todos Ali Conhecem A palavra Todos Ali servem A Deus E essa Pessoa Não conhecia A Deus Ele ainda Não tinha Aquele nível De relacionamento Com Deus Mas a partir Do momento Que ele Ouve A voz Do Senhor Que ele Vai até Ali Pensando Que era Ali Que estava Chamando Que ele Orienta Olha Se te chamar Mais uma Vez Diga Fala Senhor Que o teu Servo Ouve Então a partir Daquele momento Samuel Teve Uma Experiência Completamente Diferente E Samuel Passou A ter Um Relacionamento Íntimo Com o Criador É O que a lição Está nos Ensinando Que cada Pessoa Tem que Ter Uma Intimidade Com Deus Tem que Ter um Relacionamento Uma Experiência Diferente Com Deus Vamos Agora Para a Conclusão Para Encerrarmos Essa A A Palavra De Deus Nos Mostra Que Não Basta Ser Escolhido Por Deus Para Um Determinado Ministério É Preciso Levar A Sério Essa Chamada Sob Pena De Desperdiçarmos Os Dons Que Deus Depositou Em Nós Para Que Fossemos Úteis Em Sua Obra A Vocação Não Correspondida É Inútil Que Possamos Com Base Nesta Lição Ser Pessoas Mais Gratas A Deus Pelas Oportunidades Que Recebemos E Jamais Desprezar A Graça E O Privilégio De Servir Em Outras Palavras Se For Para Fazer As Coisas Somente Por Status Para Ganhar Elogios Para Agradar Aos Homens Você Está Perdendo Seu Tempo Porque Você Está Recebendo Seu Galardão Aqui A Você Faz As Coisas Somente Para Ser Visto Você Faz As Coisas Somente Por Estato Para Crescer No Ministério Para Obter Algum Lucro Se Você Está Perdendo Seu Tempo Você Precisa Nascer De Novo Porque Você Tem Que Fazer Algo Para O Bem Estar O Crescimento Da Obra De Deus Para Que O Nome Do Senhor Seja Glorificado Tem Pessoas É Aquele Tipo De Pessoa Que Só Faz As Coisas Para Aparecer E Se Ele Fizer Alguma Coisa Com A Intenção De Receber Um Elogio E Se Por Ventura Esquecerem De Não Tinha Feito Não Sei Para Que Eu Fui Perder Meu Tempo Fazendo Então Perceba É Esse Tipo De Pessoa Que Ele Só Faz As Coisas Em Busca De Elogio É Aquele É Aquele Famoso Toma Lá Da Car Eu Faço Isso Para Você Se Você Fizer Isso Para Mim Então Eles Tentam Enganar A Deus Pensam Que Estão Enganando A Deus Quando Na Realidade Estão Enganando A Si Mesmo E Às Vezes Tem Pessoas Que Gostam Também Disso Gostam Desse Tipo De Joguinho Não Faça Quer Que Você Faça Tudo Para Ele São Pessoas Manipuladoras Que Gostam De Manipular E Acha Que Deus Está Por Trás Disso Quando Na Realidade Deus Está Olhando Para Essas Pessoas Como Estava Olhando Para Igreja Você Precisa Nascer De Novo O Que Deus Quer Que Você Entre No Seu Quarto Feche A Sua Porta E Em Segredo Com Deus Fale Com Teu Pai Adore Teu Pai Onde Ninguém Está Vendo É Isso Que Deus Quer E Deus Te Honrará E Te Recompensará Por Isso Não É Você Fazer As Coisas Sair Tocando Trombeta Não Faça Em Oculto Esteja Escondida Aí Faz As Coisas Sai Espalhando Para Todo Mundo Olha Eu Doei Isso Eu Fiz Aquilo Outro E Não Sei O Que Já Recebi O Seu Galardão Espero Que Você Tenha Gostado Dessa Aula Com Eu Faço Questão De Responder Todos Os Comentários Deixar Daqui Abaixo Desse Vídeo Compartilhe Esse Vídeo Nas Suas Redes Sociais Grupo De Whatsapp Que Eu Tenho Certeza Que Essa Aula Vai Ajudar A Muitas Pessoas A Serem Edificadas E Só Um Aviso Para Finalizar Se Você Deseja Aprofundar O Seu Conhecimento Crescer Na Graça No Conhecimento Sem Mensalidade Um Pagamento Único E Também Se Você Quiser Você Pode Fazer Um Curso De Professor De Escola Domenical O Link Está Por Baixo Do Vídeo Um Forte Abraço Um Beijo No Coração E Até A Próxima Semana Deus Abenço